Mas se você me vê, abre os braços, sorria! Vídeo novo no canal Resenha do Leão, para quem não me conhece, meu amigo, todo mundo já me conhece, né, pessoal? Estou famoso, eu ando pelas ruas da galera. Fala, Marcos Guedes! Eu tamo junto, meu irmão! Muito legal, pessoal, mas é isso aí. Quem não me conhece, me chamo Marcos Guedes, estou sempre aqui trazendo notícias do Vitória para você. E este é o seu canal exclusivo da torcida rubro-negra, tá certo? Vamos mandar logo aqui três abraços e partir para as notícias, tá bom? Quero mandar um abraço para o Valmir Nascimento, um abraço, meu irmão, tamo junto. Obrigado pela audiência. E também o Lincoln, que é o filho do Aparecido Martins. Abração, meu irmão, tamo junto. E também, rapaz, um abração para toda a galera do grupo Vitória para Sempre, a turma lá da Liberdade. Pessoal do grupo aí, ó, muito obrigado pela audiência, tamo junto, um abração para todos vocês, beleza? É o Resenha do Leão, fortalecendo com os grupos de WhatsApp. Patrick Calmon, lateral que estava praticamente acertado com o Vitória, não vem mais. Vitória desistiu da contratação, pelo fato do jogador já ter atuado em duas equipes em torneios nacionais. Então, o Vitória, que estava praticamente acertado, passagem emitida, teve que desistir do negócio, beleza? Não sei, pessoal, se vai dar tempo do Vitória buscar um outro jogador no mercado. Janela fecha na quarta-feira, teria a negociação e ainda registrar no BID. Será que vai dar tempo? Eu não sei, acho que o tempo é curto. E a opção B vai ser o Vicente. Vicente que não joga há muito tempo, mas é o plano B do Vitória para não ficar ali desfalcado na lateral esquerda, já que o Felipe Vieira tem um prazo aí mais esticado de recuperação, tá certo? Então é isso aí. Pessoal, olha só, o Vitória comprou 50% do passe do zagueiro Wagner Leonardo e hoje ele tem os direitos federativos ligados já ao Vitória. Então o Vitória está 100% seguro com esse atleta. Como foi que o Vitória pagou esse valor? O Vitória recebeu o pagamento da multa do Samuel. Inclusive, meu amigo, soube que essa multa já está na conta, ó. O jogador vai para o Barra de Santa Catarina. Na verdade, é uma ponte. É uma ponte para ir para Portugal, tá certo? O jogador vai para o Barra, que é um clube SAF lá de Santa Catarina. Olha só, a transação girou em torno aí de 2 milhões e 800, tá certo? Marco Antônio, desde 11 de junho, que não joga pelo Vitória, mas está de volta o nosso Marco Antônio, que estava com problema nas mãos, uma fratura na mão esquerda, tá certo? O Zeca também está de volta, recuperado de lesão. O jogador deve ir para o jogo da ponte preta, ok? Deve ser relacionado e deve ser o titular também, o Zeca. Castilho já treinou, já chegou, já está no BID e já pode jogar pelo Vitória. Vai depender do treinador Léo Condé relacionar o jogador ou não para esse jogo da ponte preta. Bem possível que sim, porque o Osvaldo não vai, que se contundiu, lesão na coxa confirmada, então Castilho deve ir para esse jogo, tá certo? Não sei se será o titular, acredito que não. Deve dar Léo Gamalho, beleza? Outra coisa, meu amigo, eu quero deixar para você uma foto de como é agora aquela via ali na frente do Barradão e como vai ficar, para você ter uma noção aí de como será essa ampliação, essa duplicação da avenida que dá acesso ao Barradão, beleza? Então olha aí para você ver, muito bacana vai ficar essa obra. Outra coisa, Rodrigo Andrade tem possibilidade, rapaz, de viajar e ir para o jogo da ponte preta. Sair informações aí que ele ficaria 10 dias afastados, mas segundo o Ascom, assessoria do clube, amanhã, sábado, na verdade hoje, sábado, eu estou gravando esse vídeo, pessoal, sexta-feira, meia-noite, tá certo? Só para você ficar aí por dentro da dinâmica do vídeo, né? Então eu estou gravando sexta, meia-noite, 12, na verdade, agora, mas eu vou soltar esse vídeo pela manhã cedo, 6 horas da manhã. Então hoje pela manhã o Rodrigo Andrade será reavaliado para saber se tem condições de jogar. Vamos ficar na torcida aí, meu amigo. Bom jogador, aliás, bom jogador não, um dos principais do Vitória junto com o Wagner e o Leonardo. Então o Rodrigo Andrade tem chance de ir para o jogo, beleza? Outra coisa, a Vitória perdeu a liderança momentaneamente desta Série B para o Esporte, mas o Vitória está com o jogo a menos, é o último time a jogar no domingo, né, às 18 horas, e pode recuperar a liderança porque o Vitória hoje só depende dele para ser líder, tá certo? Então é isso. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo vídeo. Um abraço! Os nossos vídeos sempre têm o oferecimento dos nossos anunciantes. Mercadinho Reis, em Catu, com certeza o melhor preço da cidade. Pode procurar lá o meu amigo, o seu Antônio, beleza? Tamo junto! MG Serviços em Instalações Elétrica e Hidráulica, que também combate ao incêndio. O contato fica sempre na tela. Óticas Conceito em Óculos, é, meus amigos? Lá em Paripe, na Praça João Martins. Se você disser que veio aqui do Resenha do Leão, você terá 10% de desconto e também o seu exame sai de forma gratuita. É, meus amigos, você que mora no subúrbio. Óticas Conceito em Óculos. E também Validen, é, prestação de serviços em mão de obra especializada. Você que tem aí, você comanda condomínios, você tem a sua empresa e quer contratar uma empresa que vai fornecer para você profissionais capacitados, procure a Validen. E se você quiser falar com qualquer um de nossos anunciantes, basta mandar também uma mensagem em nossos comentários que nós vamos direcionar a você, beleza? E também estamos no Instagram, página Resenha do Leão, 1899. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL